Música Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog Pucá, já estamos aqui no território paulista, né? Acho que aqui é Ribeirão Preto. E eu falei estamos porque hoje a gente tem uma companhia aqui, a gente tem um passageiro aqui, ó. Manda um alô aí, Raul do Grau, pra galera. Esse aí é o Raul do Grau, lá do sítio Tomás do Uauá, município do Uauá. Ele tá indo pra Bahia, né? Ele tá indo pra Bahia, tô dando uma carona a ele. Ele é sobrinho da minha tia, né? Ele não é primo meu, mas é sobrinho da minha tia, que é casada com o irmão do meu pai. A gente tá indo ali em São Paulo fazer uma entrega, uma entrega de uma carga muito pesada, né? Vou mostrar pra vocês aí a carga, tá dando uns 40 mil quilos aqui em cima do caminhão. Né não, Raul? É. O caminhão tá sofrendo pra subir, tá? 40 mil quilos é muito peso em cima de um truque. E a gente tá indo aqui na manha devagarzinho. Se Deus quiser ele quer, a gente vai chegar ali em Itabuão da Serra. Ó, a Bajuzão e o Raul do Grau aí, ó. Beleza, meu povo? O caminhão tá muito pesado, 40 mil quilos no lombo. Eu vou mostrar pra vocês a carga ali pra... Vocês têm uma noção aí, ó. Olha aí a carga aí. Vocês estão vendo? 40 mil quilos em cima do truque. O caminhão tá pesado pra caramba aí. Tô sofrendo bastante aí pra subir a... A serrinha, a subir dos tops. Mas dá nada não. Daqui um dia a gente... A gente chega lá e... E aí, doido? Olha a corujinha! Olha aí o inscrito aí no canal. Olha aí, patrão. Que satisfação, mano. Deixa eu parar aqui pra tirar a volta de você. Olha aí, ó. Cubarão aí. Conhece o corujinha, né? Do canal. E eu tava fazendo um vídeo aqui de bobeira. E ele chegou aí. Vamos ali ver quem é esse... Quem é esse tuba de ouro. E a carrada tá ali. A carrada tá ali, pesada. E aí, doido? Ô, mano. Tava fazendo um vídeo ali. Que legal, de verdade, por ser você, mano. Prazer pra satisfação, mano. Diga aí, doido? Beleza? Dá o ouro, né? Chega aí, doido. Tava fazendo um vídeo ali. Eu chego... Eu tomei, foi um susto. Vocês são de onde? Grandira. Grandira, é. Vendo lá pra Taboão da Serra. Ah, tem lá que a gente vai pegar o outro anel, né? Depois de Algarve. Tava falando ali pro povo que eu tô pesado demais. Ah, eu? Vai pra ler, né? Só tem uma peça. Só dá mil quilos. É isso aí. Manda um abraço aí pra galera lá do canal. Aí, um abraço aí. Pra todos que eu fiz. Tchau, galera. Falou, pessoal. Um abraço aí. Vamos lá assistir o peluzinho aqui, ó. Desde o começo do fardinho, né? Quando começou, tirou do cavalo. Foi, foi. Já tem um tempinho bom, né? Já, já tem um tempinho bom, já. É isso aí. Vocês estão... Vindo pra São Paulo, capital? Vindo pra São Paulo. Vindo pra São Paulo. Aí, o ônibus tá no ônibus. É isso aí. Aí, ele me chegou a ficar viajado a todos. Fazia dois anos. Fazia um ano. Um ano que eu não falo viajado. Aí, ele me chegou a ficar viajado a todos. É isso aí. Aí, o ônibus. Aí, meu primo foi ele. Aí, galera. O carrão do homem aí, ó. A galera dos baús. É isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês ali, ó. O peso que tá ali em cima da carga. Essa peça aí só dá... Só dá uns... Acho que uns dois mil quilos e pouco aí no máximo. Se der, viu? Se der. Tá isso aí, galera. Saindo aqui de Ribeirão Preto. Saindo aqui de Ribeirão Preto. Saindo aqui de Ribeirão Preto. Passando aqui o posto da Polícia Estadual. Fazendo aqui um teste aqui com a câmera nessa posição. É só pra mim... Ter uma noção de como é que fica, né? A imagem aí. Encontrei dois inscritos ali, né? Pela hora que eu tava fazendo o vídeo. Tinha dois inscritos do canal que eu tava lá no posto. Deixar meu abração aí a todos. E a parte que eu falei que... E o caminhão tava pesado... É brincadeira, né? Não tô com quarenta mil quilos. Tô com dois mil e poucos quilos só. Vocês viram lá... A peça aqui... Que eu tô trazendo pra São Paulo. É de uma empresa aqui de... Aqui não. Lá de Brasília, de Sobradinho. Lá da fábrica de cimento. E a peça quebrou e eles só dão manutenção aqui em São Paulo. Procurei outra coisa pra trazer junto, mas não achei. E como o cara pagou o frete cheio... Aí eu... Eu voltei só com... Eu vim pra São Paulo só com esse... Com esse complemento aí. É isso aí, galera. Ribeirão Preto já ficou pra trás. Muita chuva aqui de... Até São Paulo. Minas Gerais, Goiás. São Paulo, tudo chovendo aí, ó. Como vocês podem ver as imagens... Tudo nublado. A gente já tá... Acho que a gente tá uns... 300km ali do destino, né? E é isso aí. A galera ali... Tá fazendo um videozão e... Chegou dois inscritos já. A galera... Reconheceu aí, né? O Corujinha. Corujinha no YouTube. Tem gente que tem vergonha, né? Tem outros que já vem falar direto. Não... Tem besteira, não. Tem gente que, às vezes, fica envergonhada aí, mas... É besteira. Pode chegar junto aí, que... A gente é de casa. Beleza, galera? O carrão, graças a Deus, tá leve. O câmbio ficou muito bom agora. Reduzindo, transferindo. Colocando a simples. Ficou muito bom agora o câmbio. E só trabalhar pra pagar as contas. Pagar as conteiras aí. Mas, graças a Deus, o carrão tá novo, né? E muita gente aí ficou assustada ali com os orçamentos, com o preço das peças, mas... Câmbio de caminhão, principalmente desses grandes... São carinho. Não é parado, né? Não é nada parado. Mas depois aí eu vou falar sobre valores aí com vocês e... Falar o que eu acho e não o que eu penso. Beleza, meu povo? Mas é isso aí. Graças a Deus. O dia amanheceu. Rodei a noite toda, né? Rodei a noite todinha ali. Ah, agora são seis e meia da manhã. Faltando 280km aí pro destino. Eu vi agora ali na placa. Beleza, galera? Quem gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E vamos que vamos acompanhar a viajada aí que... Então, eu vou lá em Taboão da Serra descarregar. Vamos procurar alguma coisa pra carregar e mais uns complementos aí. Beleza? Vamos que vamos. Tudo de bom aí. Tchau. 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 Obrigado.